Olá, boa tarde, você que está chegando agora aqui, somos da empresa Sergtec, e esse é o nosso novo produto aqui, uma base magnética, que pode ser utilizada de N situações. Segue o nosso produto, robusto, feito de alumínio, feito para durar, ele pode ser vendido nessa composição, os parafusos expostos são de aço inox, chapa de 3mm, alumínio de alta qualidade, e nós vendemos aqui, nessa situação, ou com cabos aqui. A metragem é a desejar, pode ser de 4m, 5m, 10m, depende da sua necessidade, e o conector aqui vai para o conector HF macho, BNC, TNC, SMA macho ou fêmea, BNC macho ou fêmea, e o TNC também macho ou fêmea, depende da versão do seu rádio na hora da compra. E qual que é a pegada da nossa base magnética aqui, hoje, você rosqueia o conector aqui, e rosqueia a sua antena, pode ser uma antena normal, igual essa daqui, ou uma antena dual band, de nossa fabricação. Então, tá ó, rosqueia aqui, ó, rosqueou, aí conecta no seu rádio e basta operar. E aqui vai com uma base aqui, ó, magnética super potente, né, para você grudar no teto do seu veículo, né, tem que ser carcaça metálico do teto do veículo, e lá não corre. Suporta até 150km por hora de veículo, a velocidade do veículo. Ela é feita com design, né, para a gente observar aqui, corta o vento, né, ó, aí gera o efeito da all force, que obriga a base ficar colada mesmo no veículo. É imune a chuva, né, e respingo contra a água. E o conector aqui pode ser de acordo com a situação do seu rádio, tá bom? Basta enviar uma foto para a gente aqui, ou já encomendar o conector correto. A metragem também vai ter N anúncios diferentes, com metragens diferentes de cabos. E vendemos em separado, ó, ou só a base, só o cabo, só a antena normal, né, ou a antena aqui dual band, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado, gerando produtos de alta qualidade e gerando empregos aqui no Brasil. Meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço, meu nome é Expedito Alves, dono do canal, tá? Não se esquece aqui de se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários. Meu muito obrigado, hein, estamos juntos aí. E se possível aí, siga nosso canal e deixe seu like aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.